Uuuuuuuuu Desiste castanho na plana, não tem nem mundo pra conquistar Ano novo, memo Hassan Chega ao guarda e purifica em a conquista Ah, ah, fé em Deus Muita fé em Deus, só prosperidade Se a gente se unir A doela vai ficar pequena Porque a gente existe, a gente resiste E nunca vai parar Ah, ah, fé em Deus Ah, fé em Deus Fé em Deus Desiste castanho na plana, não tem nem mundo pra conquistar Fé em Deus Vai fazer isso com o guarda e purifica em a conquista African king in this bitch Don't you ever get it twisted Tudo pode errado na vista de sociedade E a nome é lenda mas que é as internidades Internacional se me cesare e me arrendrade Não importa de sucesso, um grito a prosperidade Na casa de nada com pouca eletricidade Afra europeus registrar a vacidade Muda de miragem com o forol sem densidade Não marca diferença, esperança e diversidade Amapô no mata sagrado, uma máfrica nisso ano Não chega a Europa e duro, uma nada que tá sustando Então eu sou обençoando Nós em melhores o ano Nós em melhores o ano No bom rap em torcida incêndio de Molotox Numiros que o hora mente e as músicas Na Vários top Rap has auto fende e as narraintem vários top Nanos, barcas, gata, entra, cozei, tudo rebentou Encontra-me pausado a viver a vida que sempre quis ter Com uma novada em conexão com o people, sempre quis ver Se não aguentas a turbulência, deita fora esse ticket Tatuto permite cozinhar esse mambo em STP Já foi bem pior, meu mano, podes crer Vocação, força de vontade, of course, fé Nesse mar é só se mata, marmar contra a maré Com visão pra pôr essas notas a dançar no cabaré E nunca toque essa prática, eu sou prático, rápido Se eu bater o martelo, ninguém vai prever a magnitude Yeah, que felixe esse passado trágico Se eu disser que hoje é tudo nosso, não tô sem caca Sufó, gonna swear, can nobody stop me? Vou parar de correr quando eu tiver um heart attack Reunido a falar de negócios com os donos da boca Enquanto estes niggas juntam-se quer pra falar de fofoca Festa conversa, o resto prendemos pela graça e não oito por morrer E se siga, está na praia, não tem ninguém pra conquistar Fende! Má fácil, se eu tô guardando, purifica e eu conquistar Fende! E se siga, está na praia, não tem ninguém pra conquistar Fende! Má fácil, se eu tô guardando, purifica e eu conquistar Fende! 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 Fende!